Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O mercado financeiro reduziu mais uma vez as estimativas da inflação oficial para este ano. Vamos colocar os números aqui no telão. Na semana passada a previsão era que a inflação oficial ficasse em 4,70% e agora a previsão é de 4,64%, o número que fica mais próximo do centro da meta, que é de 4,5%. O mercado reduziu ligeiramente também a previsão do produto interno bruto, que é o PIB para este ano, que agora está em 0,49% ao ano. A taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira, também permaneceu com 9,5% ao ano. O Boletim Focus é uma pesquisa feita toda semana pelo Banco Central com mais de 100 instituições financeiras. Vamos mudar de assunto agora, falar de educação, porque sai hoje o resultado do ProUni, que é o programa Universidade para Todos. Vamos então conversar com o repórter João Pedro Neto, que está no Palácio Planalto e tem as informações ao vivo para a gente. Oi, João Pedro. Olha, André, exatamente. A divulgação do resultado das inscrições do ProUni, o programa Universidade para Todos, como você falou, sai hoje. Hoje, mais de 214 mil bolsas de estudo, bolsas de ensino, estão sendo ofertadas nesse primeiro semestre de 2017. A gente lembra o ProUni, é o programa Universidade para Todos. Ele oferece, oferta bolsas de estudo totais ou parciais em instituições de ensino superior particulares, em faculdades particulares. Leva em conta o desempenho do estudante no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio e também leva em conta a situação socioeconômica do candidato e da sua família. Todas as informações e os detalhes estão disponíveis aí no site do ProUni na internet. O endereço eletrônico é siteprouni.mec.gov.br. E os candidatos selecionados na chamada regular da primeira edição do SISU, Sistema de Seleção Unificada da Educação Superior de 2017, eles podem efetuar, poderão efetuar a matrícula até a próxima quarta-feira, isso também pela internet, é claro, levando a critério das instituições e também conforme as instruções no edital. Os candidatos, eles devem estar atentos, então, devem estar atentos ao cronograma estabelecido, já que não haverá uma outra chamada aí para os selecionados na primeira opção de curso. É preciso, então, verificar aí o horário, o local e as instruções para a matrícula conforme o edital. O prazo, então, para as matrículas, ele começou na última sexta-feira e vai até quarta-feira. Bom, falando agora da agenda do presidente Michel Temer, nessa segunda-feira, o presidente Michel Temer se reúne agora, a partir das 11 horas da manhã, com representantes do Conselho da Abrainc, a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. Ele recebe, portanto, os representantes do Conselho aqui no Palácio do Planalto. Na parte da tarde, às 4 horas da tarde, o presidente Michel Temer anuncia novas medidas aí para o programa Minha Casa Minha Vida em 2017. Essa cerimônia de anúncio está marcada para as 4 horas da tarde também aqui no Palácio do Planalto. Leandro? Ok, João Pedro. Obrigado pelas suas informações aí do Palácio Planalto. E pela primeira vez, o governo federal conseguiu zerar a fila de espera dos benefícios do Bolsa Família. Isso só foi possível depois de um pente fino que resultou no corte de milhares de fraudadores e pessoas que não mais precisavam da ajuda do programa. A revisão deu espaço para o atendimento de outras famílias. Annalice mora de aluguel em Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal. Mãe de três filhos pequenos, ela está desempregada. Para sustentar a casa, faz bicos de faxineira e manicure. Mas o dinheiro mal dá para pagar as contas. Na geladeira, uma parte da comida foi doada. Com os R$ 220,00 que recebe do Bolsa Família, ela conta que compra o leite das crianças e, quando dá, a fralda da caçula. Me ajuda muito, muito mesmo. Eu não venho sem o Bolsa Família hoje, né? Lógico que um dia vai faltar, mas hoje eu não venho sem ele. O Bolsa Família é destinado a famílias pobres e extremamente pobres. Assim como Annalice, mais de 13 milhões de famílias em todo o país recebem o benefício. E para evitar fraudes e garantir que o dinheiro chegue a quem realmente precisa, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário realizou em 2016 uma espécie de pente fino. Cruzou informações de seis bases de dados do governo federal. A ação resultou em 469 mil benefícios cancelados e 654 mil bloqueados. A revisão abriu espaço para cerca de 460 mil famílias que aguardavam para receber o benefício. Segundo o ministro Osmar Terra, em 2017, o objetivo do governo é ampliar esse banco de dados e deixar o mínimo possível de pessoas na fila. É uma questão de justiça social, inclusive. Agora, é claro que isso não dura muito tempo. Vai se formar de novo uma fila, né? O que nós estamos procurando é manter essa fila o mínimo possível, no número pequeno. E todo mundo que se cadastrar para o Bolsa Família, em poucos, dois, três meses no máximo, está dentro do programa. Para este ano, o governo pretende também fortalecer o Bolsa Família. Jovens e adultos vão receber incentivos para abrir o próprio negócio. Nós também estamos criando programas para dar oportunidade a essas famílias de terem renda, de terem emprego, capacitação profissional, de microcrédito para fazerem pequenos empreendimentos, para terem uma renda maior. Esse é um processo que nós estamos fazendo paralelo também ao Bolsa Família. E olha, o prazo para o pagamento do documento de arrecadação do E-Social dos Trabalhadores Domésticos do mês de janeiro termina amanhã. O documento reúne em uma única guia todas as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias que devem ser recolhidas pelos empregadores. A multa por dia de atraso é de 0,33%. Para a emissão da guia, o empregador deve acessar a página do E-Social na internet. E nós ficamos por aqui, voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Música 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 Música